Refletir isso na nossa casa. Então, eu te convido hoje a o quê? A se programar, se organizar. Eu tô com bastante, eu tenho bastante manchinha, né? Não estou normal. E eu venho com a lâmina, ó. Tô vindo de lado. E eu venho passando. Sejam bem-vindas, meninas, a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje, percebam que eu estou diferente, né? Estou no meu banheiro. Então, vai ter um ecozinho. E eu estou pronta para fazer o quê? Um dia de spa em casa. Na verdade, não vai ser um dia. Como eu sou uma dona de casa, uma mãe, uma pessoa que, né? Tem muitas tarefas. Eu não tenho um dia inteiro pra fazer esse de spa. Mas eu quero, gente, tirar 40 minutos pra mim hoje. E eu vou gravar pra vocês como eu faço esse processo. E quero incentivar vocês, mulheres, a fazer também. Gente, eu sei o quanto é difícil a gente separar um tempo pra gente, sabe? Mas a gente tem que pensar que se nós não estamos bem, a nossa casa não vai estar bem. Se nós não estamos nos vendo bem, nos sentindo bem, não adianta. A gente não vai refletir isso na nossa casa. Então, eu te convido hoje a o quê? A se programar, se organizar pra tirar esse tempo pra você, tá certo? Percebam que eu tô aqui, ó, com meu cabelo sujo. Tô de maquiagem. Então, eu vou tomar um banho agora, lavar esse cabelo. Passar uma máscara de hidratação, lavar esse rosto, tirar essa maquiagem. E eu vou usar os produtinhos das comprinhas de farmácia desse mês. Então, a minha meta, gente, pra esse canal é fazer as comprinhas e mostrar pra vocês como eu uso, usando mesmo. Eu acho que vai ser um tempo gostoso e eu espero poder te incentivar também a cuidar de você, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de vídeo de organização, de casa, se inscreve nesse canal. O meu propósito é ajudar vocês, mulheres, a terem mais tempo de vida, né? A se organizar pra poder ter mais tempo pra viver pequenos prazeres como esse que eu vou ter agora. Então, já se inscreve, deixa seu like e comenta pra mim. Você anda tirando seu tempinho também? Bora pra mais um vídeo. Gente, tomei meu banheiro. Não sei se deu pra vocês verem os produtinhos que eu usei, mas eu vou mostrar agora. Mas antes, olha, eu passei o creme hidratante. Então, eu vou colocar a toquinha. Inclusive, essa toquinha vem junto com o creme. Vou colocar a toquinha. E eu vou colocar a toalha também, porque aí deixa assim o cabelo úmido na toalha, dá uma esquentadinha e potencializa, tá, gente? A hidratação. Não tem aquelas toalhinhas, mas essa daqui vai servir. O shampoo, eu usei esse daqui, ó, que eu tô amando. Ele é de recuperação total de cabelos danificados. Estou gostando bastante, tá? Pra tirar a maquiagem, porque eu estava de maquiagem, eu uso esse daqui, ó. Amo, maravilhoso. E, ó, pode perceber que tira bem, tá vendo? Nem precisa esfregar. E no cabelo, pra hidratação, está esse daqui da Pantene, que eu comprei recentemente. Gente, só que ele vem bastante no meu cabelo, acho que vai dar pra aplicar umas duas vezes. Porque, olha, ainda tem um pouquinho aqui, porque eu uso bem pouco, assim, já consigo espalhar no cabelo inteiro. Então, tá ótimo. Agora, o que vamos fazer? Eu vou deixar esse creme aqui agir. Vou terminar de tirar essa maquiagem, né, com o tônicozinho. Olha, eu uso esse daqui, ó, da Cicatricura. Inclusive, tá acabando. Então, quando acabar, eu vou testar outro. Porque eu gosto, sabe, de ir variando. Olha, gente, impressionante. Mesmo a gente lavando com sabão. Não é o suficiente, né? Parece que a gente nem lavou, às vezes. Olha a cor que sai. É isso, né? Por isso que sempre só o sabonete não compensa, tá? Tem que passar mais. Bom. E vamos agora pra fazer algo que eu amo, gente. Eu faço há muitos anos que eu depilo o meu rosto. E eu vou mostrar como. No primeiro vídeo de comprinhas de farmácia, eu mostrei esse item pra vocês, tá? Uma gelete que eu passo no rosto. Que eu faço o bulso. Eu faço o rosto inteiro, na verdade. E faz tempo que eu não faço. E eu quero fazer hoje. Porque ajuda. Porque eu vou colocar aquela máscara de... Incalmante, assim, pra Danívia. Da Nid, sabe? Aquela que eu comprei. Então, sem os pelinhos, ela penetra melhor. Olha. Aqui, gente. É esse o produtinho. Ele é uma gilete, tá vendo? É maravilhosa. Não sei se tá focando aí, tá? E aí... Nossa, o que que é isso aqui, gente? Eu vou mostrar pra vocês como que eu passo. Primeiro, o ideal, é tá com o rosto bem limpinho, tá vendo? Igual eu tô aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Vamos ver se vai dar pra vocês verem. Tá vendo, gente? Que eu tô com bastante... Eu tenho bastante manchinha, né? No rosto normal. E eu venho com a lâmina, ó. Tá vendo? De lado. E eu venho passando, ó. De baixo pra cima. Conseguem ver? A peluja saindo. Olha. Não vendo. Tá vendo aqui? Vou passar no dedo aqui, acho que fica mais fácil. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso tudo aqui, ó. É pelinho que tá no rosto. E o que que esse pelinho faz? Ele, gente... Faz com que a maquiagem dure menos. Sua pele fique mais oleosa. Maravilhosa. Então, ó. Tá vendo? Tô tirando. Tá vendo? Tô tirando. Eu tiro o bússol com ele também, ó. Gente, claro que é bem sutil, tá? Bem delicadinho. Esses daqui a gente joga pra cá. Eu faço assim, tudo. Eu amo. Aqui. Olha o tanto de pelo, gente. Olha isso. Olha, dá pra ver? São pelo... Bem clarinho, ó. Parece uma sujeirinha. Mas isso daí já ajuda a... Ó, agora eu vou fazer. Olha. Não sei se vocês conseguem ver. Espero que sim. Aqui, ó. O acúmulo, tá vendo? Do pelo. Bom, eu vou terminar de fazer o resto do rosto, tá? Gente, olha isso. Terminei aqui. E eu tô tirando o excesso, né? Dos pelinhos que ficaram. E é incrível. Bom, feito isso, agora nós vamos para a parte do... Já que meu cabelo está com creminho aqui, vai ficar mais uns 10 minutinhos. Eu vou aproveitar e usar essa marca, essa máscara da NYX. Eu vou dar uma lidinha aqui antes, porque eu nunca usei, tá? Tá falando. Antes de abrir, use as mãos e dê duas a três batidinhas na embalagem de madeira que misture uniformemente os ingredientes. Então, eu acho que é aqui esses, né? A gente tem que dar mais, né? Pra certificar. Limpe bem o rosto com sabonete. Já fiz isso. Aplique a máscara uniformemente sobre o rosto, espalhando com a ajuda de dedos. Os ingredientes de alta concentração serão imediatamente absorvidos pela pele após aplicar e deixar de 15 a 30 minutos. Remova a máscara, amassejando o rosto com os restos dos componentes de máscara. Então, é pra ir tirando, tipo, uma esfoliação. Bom, essa daqui é máscara facial de vitaminas. Vamos ver. Gente, eu não sei nem... Eu acho que ela é um creme. Tô achando. Vamos ver. Ah, não, gente. É uma máscara mesmo. Ainda bem que eu não peguei a tesoura. Senão ia dar ruim. Ai. Meu Deus. Olha, ela vem assim. Dobradinha. Vamos ver qual que é o lado certo disso daqui. Ah, aqui. Achei. Ah. Agora sim. Uh. Nossa. Gente. Deixa eu arrumar bem isso daqui. Uau. Que delícia. Ai. Bom, agora eu vou esperar o tempo sugerido, tá? E eu volto pra tirar a máscara, o creme e finalizar. Gente, que delícia. Pra vocês vai ser um clique. Pra mim vai ser um tempinho aí de descanso. Gente, já passou um tempo. Eu vou agora tirar isso tudo aqui. Vou tirar esse creme, vou tirar essa máscara e vou terminar de lavar o cabelo e finalizar, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Olha, eu usei esse condicionador, tá? Pra tirar agora o creme e aí eu passei. Agora eu vou pentear o cabelo e vou passar uma máscara, gente, pra poder secar, né? Porque eu seco meu cabelo com um secador, né? Não deixo secar natural, bem raro. Deixa bem, bem raro mesmo. E eu vou pentear, ó, com essa escovinha da rica. Gosto bastante. Gosto dessas bolinhas aqui. Não sei. O que vocês acham? Será que é bom? Pra mim tem dado certo aqui, gente. O que vocês acham? Gente, eu achei que meu cabelo ficou bem, bem gostosinho, viu? Mas nós vamos saber mesmo depois que secar, né? Gente, o que eu vou usar é esse protetor aqui, que eu comprei nesse último vídeo também, tá? E eu achei ele super cheiroso. Ó, ele é essa pontinha, vou aplicar aqui. Tá vendo que ele é transparente? É, semina transparente. Vou aplicar, acho que essa quantidade tá boa pro meu cabelo. Ele fica bem... Tipo, parece uma aguinha esquisita, porque eu tô acostumada com outro, que é em creme, sabe? Esse daqui, olha... Esse daqui, olha... Parece que some... Mas... Vamos ver se é bom. A promessa que seja, né? Não tô me sentindo segura. Não tô me sentindo segura. Só com esse tanto aqui. Bom, feito isso agora... Minha pele, gente, tá uma delícia. Ai, queria só que saísse essas manchinhas do rosto, mas... É a vida, né? É a vida, né? Eu vou passar os produtinhos do rosto. Primeiro eu vou passar essa vitamina C, de uma marca assim, que eu gostei bastante. Inclusive, tá no fim, olha. Eu uso bastante, olha, ela tá aqui. Bastantão. E, na boca, eu vou passar esse BB Cream aqui, que ele é maravilhoso. Não sei se vocês já viram essa marca. Eu tô amando. E esse daqui, olha, ele é de contra gotas, olha. Ele é bem líquido. E eu gosto de passar... Gente, eu passo bastante. Bastante mesmo. Eu gosto de sentir que tem bastante produto na pele que tá fazendo efeito, sabe? Gostaria que um dia essas minhas manchinhas saíssem, mas... Eu cuido bastante da minha pele. Mas até hoje foi nesse resultado aí que eu cheguei, gente. Tá vendo? A pele fica, tipo... Dá pra perceber que ela tá semiúmida, mas daqui a pouco seca. E aí eu gosto quando seca, porque fica, tipo, parecendo que tem uma película mesmo. Então é muito bom. E agora eu vou passar o meu BB Cream lindo. Gente, eu tô bem manchadinho, porque eu uso... Eu uso toda hora isso daqui. Eu amo. Ele deixa a boquinha assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Mais branquinho. Mas é isso aí. Sinto que estou hidratada. Agora, pra finalizar, eu vou passar um creminho. Esse daqui também eu peguei na comprinha desse mês. E eu vou passar no meu corpo. E ficar bem cheirosa, gente. Ai, eu amo. Eu amo esses creminhos, assim, que são bem cheirosos. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha. É bem... Bem concentrado. Eu vou passar nos braços. Passar no colo. Na verdade, eu vou passar em tudo, tá? Nas pernas. Na barriga. Tem tudo, gente. Eu gosto de sentir, sabe? Que eu tô bem hidratada. E eu passo aqui também o pescoço no colo. É importante, né? E, meninas, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero, do fundo do meu coração, que eu tenha incentivado vocês a cuidarem um pouquinho de si. São coisas simples que nós fazemos pra nós, que mudam muito, sabe? Eu toda vez que eu tomo um banho, hidrato meu cabelo, faço uma máscara, faço essa limpeza simples no rosto, né? Passo um creminho, né? Cuido de mim. Eu sinto, assim, que eu consigo renovar as minhas energias, sabe? Eu me sinto mais disposta. Eu consigo cuidar melhor da minha casa, do meu marido, da minha vida no geral, né? Eu consigo me organizar melhor. E, gente, eu deixo aí um alerta, tá? Pra vocês, mulheres. Eu sei que o dia a dia nos consome, sabe? Às vezes a gente é engolida por tudo que vai acontecendo. Mas é muito, muito, de extrema importância que você tire um tempo. Que seja 10, 15, 20, meia hora, uma hora, não importa, gente. Que você coloque ali na sua agenda, esse tempo é pra mim. Porque senão, gente, não adianta, tá? Você vai fazer, fazer, fazer e não vai ficar bem. Porque isso envolve muito, sabe? Nós, mulheres, somos movidas a esse tipo de recompensa, tá? Ainda que você fale que não, ainda que você diga que não precise, você precisa, sabe? Quando você vai num salão, corta o cabelo, vem com ele bonito, hidratado, você não fica feliz? Quando você faz as unhas, que eu estou precisando, por sinal, você não fica feliz? Então, são coisas pequenas que mudam o nosso dia, tá bom? E eu espero do fundo do meu coração que você comece a olhar mais pra si e pense um pouco sobre isso, tá bom? Não é um vídeo, assim, só pra te mostrar o que eu faço, mas é um vídeo também a te incentivar e convidar pra fazer o mesmo com você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa seu like, tá? Compartilha com aquela amiga lá que ela tá meio assim, ó, meio se deixando de lado, esquecendo de quem ela é, a mulher linda, maravilhosa que Deus fez. Então, já manda pra ela e fala, amiga, assiste esse vídeo aí pra te dar uma motivada. E comenta aqui pra mim, quando você vai fazer isso? Quando? Qual dia que você vai se programar pra cuidar de você? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau! E, gente, olha, eu voltei pra mostrar que eu sequei o cabelo. E olha, gente, o brilho desse cabelo, eu gostei bastante, viu? Eu achei que ficou muito bom, que agora já tá escuro, né, galera? Então, não sei se vai dar pra ver tão bem. Mas, ele ficou super hidratado com aquela máscara que eu passei e com o finalizador da Eudora, gente. Olha, tá aprovado, viu? Meu medo era de secar o cabelo e ele ficar, tipo, espicado, sabe? Então, tá aprovado, gente. Meu cabelo tá assim, frisado, porque você tá precisando de um cortezinho, né? Faz muito tempo. Mas, de resto, gente, olha, achei que ficou lindo. O que vocês acharam? O que vocês acharam?